O Acro acabou de capturar a nossa mãe, tá devorando ela ali, caraca velho, a gente tava de costinha, bem de boa, andando procurando comida e o Acro pegou ela ali por trás. Totalmente desprevenida. E agora eu tô sozinho aqui com fome, com sede, sentou ali do lado e esse Acro tava com fome também, vocês podem ver que ele tá meio magro. Ih, ele olhou pra mim. Ih, rapaz, corre, vamos correr. Ih, se levantou. Não, tem piedade. Ô, me ameaçou, cara, eu só sou um maiazinho pequeno. Tá em volta ali da carcaça da... Não, galera, não, a gente perdeu. Perdeu a nossa mãe. Nossa, cara, eu nem vi, nem deu pra escutar direito o som do Acro, do nada ele apareceu, dou duas mordidas ou três, sei lá, não vi, né, eu tava correndo. E aí eliminou a nossa mãe. Caraca, velho, tá devorando-a. Eu vou me afastar agora. Vamos ver se eu consigo... Ó, tô escutando um ava também. Vamos ver se eu consigo procurar comida, que era o nosso objetivo. Vamos lá, vou utilizar agora o faro. Nossa, meu, nossa, tô muito triste, sério, muito triste. Eu não tô feliz. Vou ter que seguir em frente, né, não tem muito o que fazer. Vamos lá, vai, funciona. Vamos, nariz. Ó, o Acro já deu um grito. Ih, tinha uma comida ali perto ainda, por cima. É, mas eu nem posso me aproximar. Ô, tem várias comidas aqui. Beleza. Vamos tentar chegar numa. E aí a gente segue reto aqui, eu acho que em direção a esse morro. Deve ter algum lago pra lá, de repente. Aqui em volta, por enquanto, não tem nada. Tá meio vazio. Mas deixa eu me aproximar aqui pra comer. Vamos lá. Vamos ter que abastecir essa barriga que tá precisando. Vamos comer aqui, ó. Aí, pronto, cheguei. Perfeito. O Acro tá lá embaixo ainda, provavelmente. Vai demorar bastante pra ele acabar com a carcaça da minha mãe. Então isso vai dar tempo pra gente sair correndo. E procurar um outro local pra se esconder. Ou até um outro local pra ficar. Ou de repente outro grupo de herbívoros. Ou até maiasauros, se a gente tiver sorte. Vamos correr pra cá, ó. Tá lá embaixo. Ó, eu dei um grito agora. Ih, rapaz. Tá, vamos fugir. Vamos esconder atrás daquela pedra e recuperar um pouquinho antes de seguir viagem. Embaixo dessa árvore. Ele nem viu pra onde a gente foi direito. Então, a gente tá safe por enquanto. Ele tá dando um grito lá. Mas a gente tá... Tá de boa. Ó, vou deitar aqui. Ficar por aqui escondido. Uma tádiva dos ninjas. Aí, pronto. Já consegui me recuperar. Pelo menos... Eu não tô mais cansado. Vai dar pra correr agora. Bora lá. O Acro ainda tá lá embaixo. Eu escuto os grunidos dele. Ei, beleza. Mas fazer o quê, né? Não tem muito o que fazer mesmo. Nossa mãe foi capturada. Né? Não tem o que fazer. Vamos seguir reto aqui pra cima. Talvez... Aqui... Caraca, que... Eu acho que tinha escutado algo aqui do lado. Talvez eu esteja louco. Nossa, que susto, sério. Às vezes eu escuto alguns sons aleatórios e me dá mó medo. Será que pra cá a gente consegue encontrar alguma coisa? Eu vou... Vou dar mais um... Uma cheirada aqui. Isso, vamos voltar pra cá. Uma cafungada pra ver se eu encontro algo. Vamos ver. Ih, rapaz. Olha o Shunt ali, ó. Ó. O Shunt passando aqui. Vamos dar amizade pra ele. Ei, Shunt. Ó. Aqui, ó. Pequeninho, me adota, Shunt. Me adota. Ó, tá mandando uns gritos pra mim. Aê. Ó, ele tá procurando comida. Será que ele tá procurando um lago? Vai, eu vou seguir ele. De repente, se ele estiver procurando um lago, eu vou atrás, né? Ou se ele tá procurando comida, a gente já come... Se bem que eu preciso comer também. Tá, vou seguir ele. Vamos lá. Vamos seguir Bendeboa aqui do lado. Isso aí, Shunt. Me leve para a comida. Nem sabe que eu tô seguindo ele. Ah, não. Agora ele olhou pra mim. Ah, ele tá... Ah, ele tava atrás de comida, velho. Achei que ele tava procurando água. Tá, mas tudo bem. Preciso comer também. Vai. Ih, eu escutei o grito do Acro. Bem baixinho agora. Bem longe pra lá. Ah, beleza. Vamos afastar. Isso aí. Leva a gente, Shunt. Eu vou nada. Caraca, não anda tão rápido o Shunt. Eu tô lerdo. O Shunt não tá nem aí, né? É gigantão. Olha, ele parou. Isso aí. Olha aí, eu tô te seguindo. Não percebeu? Tô do teu lado aqui, ó. E o frontman? Up, up. Me leve para a água. Quero água. Eu não vou dar grito, porque senão aquele Acro é capaz de seguir a gente, né? Se escutar. Olha, ele tem mais comida. Acho que ele vai comer. Vou aproveitar que ele vai comer, eu acho. E comer também. Tá cheio de comida aqui, pelo que eu tô vendo. Aí, ó. Vamos comer antes que ele coma. Ele é meio guloso, pelo visto. Ah, ele tá deixando comer. Olha só. Eu falando mal dele, ele tava deixando comer, né? Relaxa, Xant. É brotheragem. Amigo aqui, brother. Vê, Xant. Eu perdi minha mãe, não sei se tu sabe. Obviamente, não sabe. Mas eu tô sozinho aqui, tô órfão agora. Se puder me levar pelo menos pra tomar água, eu já vou ficar grato. Vou passar aqui no meio. Ih, rapaz. Entalei. Ah, não. Tô bem. Bora. Tá, vou seguindo aqui o Xant. Vamos ver pra onde ele vai me levar. Espero que ir pra algum local que tenha água. Tentar me comunicar com ele aqui de alguma maneira. Vamos indo, né? Tô seguindo aqui. 20 minutos depois. Eu acho que agora a gente tá se aproximando da água. Porque ali na frente ao pântano demorou um pouquinho, mas tudo bem. Ei, espera. Eu consegui recuperar um pouquinho do cansaço aqui, né? Ficar mais de boa. Aí eu tô olhando pro lado. Ele tá vendo se tem algum perigo. Isso aí. Tô numa boa. Fica atento, cara. Porque eu não vou poder ajudar se chegar alguma coisa. Vamos lá. É bem ali a água mesmo. Ah, eu ia utilizar aqui o faro pra localizar. Pra ver exatamente onde era, mas é aqui. Eu conheço esse lugar de outras vidas. Eu acho que é aqui assim, ali. Aê, de fato ele tava indo pra água. É, ele tava comendo e, consequentemente, ia buscar água depois, né? Meio óbvio. Mas foi bom a gente seguir ele. Muito bom. Nossa, eu tô com muita sede. Eu tô praticamente vazio. Meu tanque tá desidratadaço. Ele tá ali atrás? Tá, tá ali. Vamos olhar pros lados pra ver se não tem nenhum predador por aqui. Bebendo água. Pelo visto, não. Tá de boa. É, tamo safe. Tá safe. Acho que tá, pelo menos. Não tenho certeza. Aí, vamos tomar uma aguinha e já é. Ele tá vindo aqui. Tá vindo tomar água também. Ó, ele parou ali. Às vezes ele dá uma parada do nada. Agora a gente tá 100%. Bom, enquanto ele vai tomar água aqui, eu vou deitar. Me recuperar um pouquinho mais. Pronto. Fica aqui do lado dele. Olhando pro lado. Atento. Tá, ele tá tomando água. É que ele quis verificar mesmo se não tinha nada. Nenhuma pegada, né? Porque, tipo, se a gente utiliza o faro, a gente consegue ver as pegadas. Então... É mesmo, ué. Se tiver pegado o depredador, ele ia ficar mais atento se nem ia tomar água. Ia tentar procurar esse predador, eu acho. Não sei, né? Tô supondo aqui. E pronto. Já tô bem. E aí, Shanti. Muito obrigado aí pela viagem. Eu agradeço. Eu poderia ficar contigo até, na real. Ó, mandou ali um grito que eu não mandei. Eu poderia ficar contigo até, na verdade. Será que eu acompanho ele? É que, tipo, a gente vai ter proteção, né? Se eu acompanhar ele. Na real, eu não sei se a gente vai ter. De repente, ele me deixa correndo. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Mas ele foi tão legal até agora. Não sei, acho que é... Eu vou acompanhar ele. Vou acompanhar. Tô indo. Não vai muito rápido. Ele é rápido, véi. Engraçado que ele só passou aqui de boa, né? Eu tive que nadar. Olha o tamanho também do monstro. Vem, monstro! Daqui a pouquinho eu vou crescer. Chegar na fase sub também. Tá indo aonde, véi? Ah, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ele mandou um grito pra mim. Tô indo. Ah, ele quer que eu fique junto com ele. Então vamos ficar junto com ele. É, brother. Fica junto aí. Muito obrigado, Shanti. Valeu por me aceitar. Por me adotar. Agora eu sou um Xantunga. Não sou mais um Maia. Capaz, galera. A gente vai honrar a nossa mãe. A gente é um Maia. E vai virar um Maia poderoso no futuro. Eu espero. Tá, eu vou ir mais pra frente e deitar pra ele ver que eu tô cansado. Calma aí. Aqui assim, ó. Ah, tem mais comida aqui. Beleza. Vou deitar do lado da comida. Aí, pronto. Não sei se ele vai me ver porque eu sou muito pequeno. Ah, ele deitou também. Olha só, é muito brother. Sério, muito brother esse Shanti. É sim. Cara, chegou do nada, velho. Já tá ameaçando ali. Ih, deixa eu correr aqui pra cima. Ele tá olhando pra mim. Ah, socorro. Ah, socorro. Socorro. O Giga apareceu do nada ali em cima. Ih, mordeu. Quase, quase. Isso aí. Derrota ele, Shanti. Vai, você consegue. E tomou uma mordida. Será que vai conseguir derrotá-lo? Vamos torcer. Estamos na torcida aqui. E do nada, sério. O Giga apareceu ameaçando. Deu uma mordida. Quantas mordidas. Será que errou a mordida? Não sei se errou, na verdade. Não deu pra ver direito. Ih, tá vindo na minha direção aqui. Eita, nossa. Ó, deu. Tá dando mordida. Tá mordendo, tá mordendo. Ih, rapaz. Deu duas mordidas ali no Shanti que eu vi. Ih, vai ter... Ih, será que o Shanti vai cair? Ih, não tem como eu ajudar. Eu quero ajudar, mas não tem como. Vou tentar dar uma cabeçada, sei lá. Não, melhor eu não me meter ali no meio da batalha. Nossa, acho que o Shanti vai cair. Tá bem atrás, ó. Tá bem atrás. Tá mordendo, vai cair. Não, a gente vai perder. A gente vai perder o Shanti, não. Não. Ele vai cair. Tá bem ferido o Giga, pelo que eu tô vendo também. Não, velho. A gente vai perder... Caiu. Nossa, a gente perdeu, velho. O Giga, ele tá ali, ó. Ih, vai devorar agora. Vou sair correndo, não quero nem ver. Sério. Eu já vi a nossa mãe sendo devorada. Eu já vi o Shanti agora sendo derrotado. Ó, tá dando uns gritos. Tá comendo a carca... Sentou. Sentou do lado da carcaça ali do Shanti. É. Não quero olhar pra isso, sério. Nossa, a gente perdeu já a Maia. E cara, nem sei mais o que falar. Tô triste, tô triste. Mas pelo menos a gente tá bem. A gente pode um dia virar um Maia gigantesco e conseguir vingar o falecimento, né? A derrota da nossa mãe do Shanti. Eu vou virar um Maia carnívoro. Então parece, né? Mas vamos seguir viagem. Pelo menos o Shanti, né? Foi legal. Levou a gente pra tomar água. E ele já tava grandão. Acho que ele tinha vivido bastante. Ó o Giga gritando. Dá pra ouvir uns grunizos dele. Agora eu vou me afastar, ficar bem longe. Acho que aqui já tá bom, na verdade. Ficar descansando aqui. Pronto. Aí eu vou procurar comida e seguir a vida nômade, né? Infelizmente. Mas bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço pra vocês. Tudo de bom. A gente vai ficando por aqui, então. Com a vida de Maia Saur. E valeu. E tchau. 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 Tchau.